Macetei aqui no pilão, né, tomatinho cereja, uma fatia de gengibre, talos de salsão, um pouco de broto de girassol, duas sementes de cardomomo, que eu adoro, que mais, eu acho que é só isso no momento, ah, eu peguei metade de um limão taiti, né, e macetei aí também, no momento é isso, esse aqui é meu moedor de grãos, tá, ele é mói grãos de café, tá, e aí eu muo qualquer tipo de grão, aqui nós temos mostarda e pimenta rosa, ou arueira, né, e eu vou colocar também sementes de girassol, semente de girassol não, de gergelim, adicionei a semente de gergelim e vou triturar no meu triturador de grãos elétricos. Triturado, eu vou acrescentar ali nos macetados e fazer um pâté. Acrescentei a pasta aí de gergelim, né, com o grão de arueira e mostarda, eu vou acrescentar, vou triturar um pouco mais de sementes de gergelim. Bom, eu coloquei mais de sementes de gergelim triturada, lembrando que isso aqui vai ser a gordura da minha refeição, sementes, castanhas, coco, abacate, são fontes de gordura na alimentação cruda, né, então são fontes de gordura in natura, como vocês podem ver, eu já estou fazendo o pâtézinho, vocês podem colocar aqui na hora de macetar no pilão ou no triturador que vocês forem usar, o tempero que vocês quiserem, pode colocar alho, alho poró, manjericão, aqui também coloquei, coloquei também alecrim, né, bom, essa couve, essa alface que está aqui embaixo e essa cenoura eu comprei no restaurante aqui perto, porque não deu tempo, né, eu vou acrescentar aqui e misturar tudo, vai ser, né, esses vegetais cruz com essa maionese aí ou esse pâté de gelo de leite. Isso aqui é terra, tá, gente, que eu deixo às vezes os vazinhos aqui, tá, olha eles ali, ó, minha vida viva, aí fica com esses terrinhos aí, tá bom, gente? Então essa parte aqui já está pronta, vou tirar uma fotinho. Bom, então está aí pronto, vou comer agora. Bom, é a noite do sushi, pode não estar aparentando assim muito saboroso, pode estar meio, como é que eu vou dizer assim, um gororobento, né, porque eu não sou, para fazer um bom sushi, gente, enrolar um sushi, às vezes a pessoa leva anos, o profissional, para fazer isso. Bom, mas eu enrolei, olha lá a minha versão, e aqui tem cenoura triturada com repolho, sementes de... Ai, esqueci o nome. Aspargomomo, aspargomomo, esqueci o nome, mas é uma delícia. Um pouco de castanhos do Pará, um pouco de sementes de girassol, um limão sem casca, taiti, tem um pouco de pimenta, tem uma fatia de gengibre, tem salsão, tem um pouco de alecrim, tem tudo de bom aqui. Tchau, gente. Bom, eu estou no meu horário de almoço agora, né, eu tritorei aqui uma parte de um repolho, uma cenoura, sementes de gergelim, um pouco de castanhos do Pará, sementes de girassol sem casca, que vão ser a gordura dessa refeição, certo, gente? O corpo não fica nem sem açúcar, que estão as bananas aqui, e nem sem gordura, você tem que dar isso para o corpo, senão ele vai te pedir de qualquer jeito, vai apelar, e aí você vai cair em açúcares e gorduras processadas, concentradas, que não são em taxas fisiológicas, como as gorduras in naturas e o açúcar in natura das frutas, tá? Então, por favor, dá isso ao corpo. E, lógico, os outros nutrientes também. Então, aqui, eu tenho uma folha fresca, né, folhas frescas do repolho, tá? Eu coloquei metade de um limão siciliano, outro limão taiti, os dois sem casca, para triturar aí. O que mais? Eu coloquei sementes de cardomomo, que eu gosto. E, basicamente, é isso, né? Ah, sim, e duas amêndoas de cacau seco, né? Amêndoas secas de cacau, né? Que é aquela semente do cacau e tal, né? Então, eu vou preparar aqui, só para vocês verem como eu faço. Estou no meu horário de almoço, estou em casa. Acabei de preparar isso aqui e vou comer. Então, gente, só para vocês verem como é que eu faço, tá? Ai, Letícia, você sabe enrolar sushi? Não! Para enrolar sushi, você tem que ser um profissional que sabe enrolar sushi. Eu vou enrolar aqui na folha... Isso aqui é folha... Folha do mar, tá, gente? É alga-maria, tá? Nouri e seca. Folha seca também fazem parte do crudivorismo, tá, gente? Então, é isso. Está aqui a pasta, né? De basicamente repouso e cenoura com os temperos que eu falei para vocês. Coloque o tempero da preferência de vocês. Ah, aqui tem gengibre também. Bastante limão e gengibre. Então, temos aqui... Enrolando. Espera aí. E agora eu vou dar uma cortadinha aqui, só para vocês verem como fica, tá? Como eu acabei de fazer, também molenga. Às vezes é melhor deixar na geladeira para depois cortar. Mas é isso aqui, está vendo, gente? Certo? Ali está meu abacaxi ali escondidinho naquela sacola. Mas é isso aí. Essas frutas eu comprei no meio do caminho e vim para casa, tá? E é isso aí, né, gente? Hum! Tá bom? Beijo! Bom, gente, aqui é um triturado de oito bananas e metade de um abacaxi. Aí eu acrescentei, acho que, duas amêndoas de cacau, um pedaço de gengibre e aqui nós temos castanha de caju. É chamada natural, né? A castanha de caju, ela não é uma castanha crua, como as nozes, como a castanha do Pará, para poder comer essa castanha de caju, ela passa por um cozimento, né? Porque a crua, de verdade, ela é tóxica, né? Enfim, né? Essa castanha de caju, que no mercado é chamada de natural, é aquela que não é salgada nem torrada. Então ela passa por um cozimento, né? Para tirar, sei lá, toxina, não sei o quê. E é isso aí. Tá? Então, vamos comer essa maravilha e é isso. Que legal! Então aqui é o quarto. Eu vou ficar com mais uma pessoa. E esse é o quartinho aqui. Muito fofo. Aqui dá para a varandinha. Bem bonitinho aqui o centro de meditação. Eu trouxe o Sonic a dormir com ele. Aí, ó. Aí tem um bichinho aqui para prender a porta. Que gostoso, gente! Esse é o símbolo da Brahma Kumaris, que diz que o ser humano tem essa... Que, enfim, esse é o espírito, né? É para conseguir. Bom, é dia de São João. Então é isso aí, gente. Muito legal! Obrigado. Obrigado. Obrigado.